Nós estamos aqui na sede do nosso Instituto em São Paulo, tendo a honra enorme de receber aqui o René Dotti e o Miguel Reales Jr. Estamos batendo um papo sobre vários temas do momento, jurisprudência. E aí, René e Miguel, qual a expectativa de uma reforma do Código Penal? Como é que vocês veem isso daí, René? Eu queria primeiro agradecer ao Luiz Flávio Gomes a recepção, a vinda aqui, agradecer ao René também ter vindo de Curitiba para esse encontro e dizer que a expectativa é de que haja a possibilidade de uma consolidação das leis penais, uma possibilidade de se estabelecer uma proporcionalidade na legislação incriminadora, que é um dos grandes déficits. Nós estamos num sistema em que há uma balbúrdia e é um instante a possibilidade de organização e reorganização do sistema. Eu vejo um momento muito importante porque, ao contrário de outras iniciativas de reforma legislativa, esta agora inicia pelo próprio Parlamento, isto é, o Senado Federal é que instituiu comissões para a reforma do Código Penal. Considero isso um grande avanço, além da circunstância de estarmos num regime de plena liberdade de expressão e a possibilidade, inclusive, de revisarmos aspectos do Código Penal que não correspondem à realidade dos dias correntes. Eu me sinto também muito prestigiado ao participar desta comissão e agradeço também a sua oportunidade de falar a todos quando se acompanham o programa do Luiz Flávio Gomes. Muito bem, pois, avante, avante. Estamos aqui, então, trocando ideias, apenas isso, trocando ideias. E espera-se que, pelo menos, algumas contribuições nossas sejam debatidas, sejam postas em pauta, pelo menos. É o que a gente espera nessas próximas reuniões da comissão, reuniões oficiais da comissão. Pois, gente, um forte abraço a todos. Avante, avante. Estamos juntos. Olá. Até mais.